Seja o que Deus quiser, seja o que Deus quiser, eu quero a vida inteira com você E hoje é quinta-feira, não é dia de eixo, isso foi ontem, mas hoje também vamos regredir no tempo Talvez até um pouco mais do que costumamos regredir no eixo aqui do T3 É que esta semana no programa da TVI 2 às 10, Cristina Ferreira e Cláudio Ramos tiveram lá uma série de convidados muito especiais Entre eles, a Cláudia Desde que me lembro de existir, até aos meus 12 anos, eu andei ali a dizer que via coisas, que pressentia coisas Tinha muitos sonhos que aconteciam depois A Cláudia é médium, 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 médium E desde muito cedo que percebeu que era especial Mídium Sim Mídium Ela dizia, ninguém lhe dava ligar Exatamente Claro, era uma criança Ela era especial, mas a dada altura a Cláudia começou a ficar desconfortável com uma questão Qual é o problema aqui? É que há uma altura em que eu começo a sentir-me usada Começo a sentir que as pessoas só se aproximavam de mim para me fazerem perguntas Eu própria reprimia-me Porque tudo o que eu queria ser era normal Esta música mata-me sempre Ela começa a perceber que as pessoas só se aproximam dela porque querem fazer perguntas Saber coisas do passado, saber do seu futuro e por aí fora Quero chão Exatamente, por exemplo Indicações para o free port Portanto, as pessoas estavam a usá-la quando ela só queria ser uma pessoa normal O que é uma ambição totalmente legítima Claro Agora, a Cláudia foi ao 2 às 10 Calha bem Porque ao fim de duas, três perguntas Aconteceu isto Então, e vamos lá saber o que é que eu e o Cláudia fomos Porque a equipa já pediu à Cláudia para tentar fazer a avaliação Já tivemos um bocadinho com a Cláudia Não indigir isto, a Cláudia vê coisas e não sei o quê Mas olha, agora diga-nos uma coisa Oh Cláudia Oh Cláudia Nós queremos saber de nós Cláudia Claro Claro que eles aproveitaram que tinham ali Cláudia à mão E cravaram-lhe uma regressão para saberem quem foram e o que fizeram em vidas passadas Eu fazia o mesmo Isto não é a regressão, isto é o regressão do Cláudia e da Cristina Isto é tudo mesmo menos sobre a Cláudia, não é? Temos de trazer aqui a Cláudia que também quer fazer uma regressão Em direto? Muito sim Não, mas faz tipo ao domingo Fazemos um domingo Que é para regredirmos para sexta à noite Exatamente Para termos outra vez no fim de semana Bom, então não estava bom de ver que eles iam pedir isto Pois se eles passam os programas a comer coisas Que os convidados que lá vão cozinhar fazem Iam fazer frente com a Cláudia, queres ver? Não Mas agora estão muito curiosos em saber a que conclusões então chegou a Cláudia Portanto, o que eu consegui ver foi o seguinte Vocês foram irmãos? Nós sabíamos Eu sabia Sim Conta a outra Cláudia Que bonito, que bonito Eu acho que a Cristina está a fazer pouco Que bonito Eu acho que não O Cláudia e a Cristina foram irmãos Que fofos Que liação tão bonita Embora aparentemente não tenha sido novidade nenhuma Porque já sabiam Nós já sabíamos Portanto, fica à dúvida se foram mesmo irmãos numa vida passada Ou se a Cláudia disse isto Porque era mesmo o que eles queriam muito ouvir Agora, a próxima revelação é que pode ser bombástica Que é engraçado É que eram ambos do sexo masculino Portanto, éramos dois meninos Eram dois meninos Órfãos Opa Por esta que não estavam à espera Não, não, não Ambos eram do sexo masculino Dois rapazinhos, portanto E órfãos Sendo que esta última informação De não terem pais É excelente conteúdo Para uma próxima Cristina Talks Quando estiverem a contar aquelas histórias muito tristes Que vieram do nada Batalharam muito na vida Para estarem onde estão Porque a sorte está a muito trabalho E não sei o quê É que dizer que se vem da Malveira ou de Elvas E se triunfou Já é impactante Sim Mas se a isto adicionarmos o topping de sermos órfãos Ah, meus amigos Nem que seja numa vida passada As pessoas ficam rendidas Eles merecem tudo o que bom Tudo o que de bom a vida tem para lhes dar Até eu estou meio já Estás consumido por isso Estou muito, estou muito, muito Será que vai levar a Cláudia A uma próxima Cristina Talks? Claro Para ela dizer isto O que é interessante aqui É que a Cristina era o irmão mais velho Então tinha que de alguma forma prover Para conseguir ajudar o Cláudio Até eu não cuidava dele Porque ele era muito pequenino Quando digo muito pequenino Será um menino até aos 3, 4 anos Mas a Cristina não seria muito mais velha Credo 7 anos Por aí Ai que desgraça que vai aqui Esta vida passada do Cláudio e da Cristina É muito parecida com a atual, caramba Está bem que nesta vida é ao contrário O Cláudio é o que é mais velho que a Cristina Do que a Cristina Caramba, tu Estás nervoso O Cláudio é mais velho do que a Cristina Mas em ambas É a Cristina que cuida do Cláudio Na vida passada Porque ele era muito pequenito E na vida atual Porque o resgatou daqueles programas documentários Como a Passeira Vermelha Para ser ele próprio A apresentar programas da manhã E de entretenimento Que bonita esta união Mas eis que de repente Esta história fica terrivelmente parecida Com a da família Carreira A sensação que eu tenho É que isto se passa em França Não consigo confirmar A França é para cá Vê-se que gostam de Paris Nós devemos ser muito mais de francês Vês? Cá está Dois irmãos que viveram Numa vida humilde em França E que hoje alcançaram o estrelato em Portugal Mas espera Ele acha que é Paris Espera, calma Se calhar a Cláudia Estava a fazer a regressão Aos apresentadores da TV Enquanto viu o comentário de Tony Carreira E então lembrou-se desta, não é? Pode ser isso Mas a prova é que a humildade Se mantém na vida da Cristina Até porque ela ainda sabe O lugar das estacas É quando diz Ai que chiques que éramos Que já ninguém usa esta expressão Não é? Chique a valer Já diziam essa de garoto Mas sim, é chique Somos órfãos Mas em chique Sim Bom, por outro lado Será que foi mesmo assim? Ou a Cláudia disse o que eles queriam Mais uma vez Disse o que eles queriam ouvir É que o Cláudia confirma Que gostam muito de Paris E a Cristina que sempre gostou Muito mais de francês A mim parece-me que nada aqui É por acaso Sou muito cúmplice E até dizem que são irmãos Então eram irmãos Gosta de Paris e da língua deles Pois numa vida passada E viviam em França Não é? Cláudia, Cristina Se me estiverem a ouvir Peçam também uma casa com piscina para mim Pode ser? Para ver se a Cláudia Hã? Sim, sim Então a Cristina Era a minha irmã mais velha Teria que trabalhar para me sustentar Porque nós não tínhamos pais Trabalhar Trabalhar Você tinha que arranjar a forma De dar comida Poder esmola Sim Pronto Roubar aqui Porque nós éramos muito pobres os dois Sim Vocês vivem na rua mesmo É que eram mesmo muito pobres É que eles pediam esmola Eram órfãos Sem abrigo Isto é possivelmente a história de uma vida passada Mais triste que eu já ouvi Embora agora que pense nisso Sempre que alguém conteste as coisas da sua vida passada Nunca ninguém tinha uma vida espetacular Pois não Não Isto é um bocado o Oliver Twist Eu conheço-me muitas vezes E dizem Não, não Eu era a Cleópatra Exato Eu era um príncipe Não sei do quê Mas se é para se armarem aos cucos Isso é para justificarem hoje Se são os pindéricos Exato Aí é o contrário Eu por acaso não me lembro de um caso Em que alguém dissesse Eu era multimilionário Eu vivia grande à francesa Tudo o bom e do melhor Todos têm uma história muito triste E de coitadinhos Se calhar as pessoas com podes Não fazem regressões Sabes E então Pronto Pode ser isso Já o Cláudio e a Cristina fizeram E fazem questão de dizer várias vezes Que eram mesmo muito pobres Está dito Há aqui uma fase em que o Cláudio depois cresce E começa também a ajudar O que eu senti E não sei Isto eu não sei Se passou por esta vida ou não É que eu falei uma fase Em que o Cláudio tinha assim Era um bocadinho rebelde Então era difícil É verdade Tomar Tomar conta dele Porque ele queria fazer uma coisa E é que ontem Lhe tive que ligar Eu sou um bocadinho rebelde Mais uma informação Que não estávamos à espera Cláudio e o Ramos É um bocadinho rebelde Ela diz que não sabe Se passou por esta vida Mas isto é porque Claramente não assistiu Às vezes em que ele se passou Com o ar-condicionado em direto Exatamente Rebelde é o nome do meio do Cláudio Querem outra prova De que é rebelde Cá vai Era como se fosse um momento Muito fixo E a Cristina Enquanto irmão mais velho Dizesse Faz xis coisa E o Cláudio Não vou fazer outra coisa E vejo a Cristina A Cristina Pronto, como um menino A correr atrás dele E a tentar que ele faça as coisas Pronto, como deveria E ele a tentar seguir Um caminho completamente diferente O Cristino Meu menino Estão a ver Estão a ver Estão a ver Rebelde também nesta vida A fugida diretora do canal Onde trabalha Exato Quando a Cristina começou A dizer ao Cláudio Tu agora vais apresentar Às horas 2 às 10 comigo O Cláudio fugia Porque no fundo O que queria apresentar Era o programa Com a Maria Batelho Benito Continua a fugir Na vida anterior Tudo bate certo Mas lá está Até demais O que poderá ter passado Para esta vida De relevante É um sentimento de proteção Da Cristina Para com o Cláudio Um sentimento grande De gratidão Do Cláudio Para com a Cristina Mas também o inverso Ou seja Agora também o Cláudio A ter uma tendência A proteger a Cristina Também E tu sabes que é verdade Como compensação Mas sabes que é verdade O resto Não me bate Tu é que me bateste primeiro Tu sabes que é verdade Mas espera lá Isto é uma coisa De vidas passadas Mas eles sabem que é verdade Se a Cláudio disser alguma mentira Eles já foram lá atrás Várias vezes A prova que faltava De que eles são mesmo irmãos É que já estão os dois à pancada Tu já me batees Não me bateste primeiro Não me bateste Tu é que me batees primeiro Eu estou rendido A hospedeira de Cláudio E isso me permite E vou andando A ver se lhe dou uma palavrinha Por isso Até amanhã E seja o que Deus quiser Para mim ele vinha cá E o que Deus quiser